Abertura 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 E a mulher anda por aí e olha como é cuidadinho E quando o olhar do gilio é brava e vai-te para ti não se sentir Tá acabando o meu anjinho e a sua linda safada Porque sabes que este amigo me deu pra cá o de nada E tu sabes que a mulher que eu não me quero pra nada E agora para o domingo e o topo é bem doente em jovem E o peito de sapatilhas e bem todo a caminhar Já olhei para a estatura quando eu peço o meu anjinho Não gosto de ter de parar Não gosto de ter de parar E esta no peito me sai E eu não posso estar calado E o que lá vai lá vai E ela já não quer o filho E até já que os pernos vai E pro lado tu olha essa rasta, que eu não sei até para vergonha Mas com a competência que gostaras, hoje vais a viajar, não é? Até encher isso por depois, que eu nunca tenho respeito Diz que eu tenho pai e filho, mas eu tenho carros pretos Diz que eu tenho pai e filho, mas eu tenho carros pretos O distrito da Viana, e a marca é a minha tela E o distrito é Viana, agora vem uma doada Aqui para a menina Viana Chega-te à frente Viana, pode-te falar com franqueza Tu és mulher como eu, e a mim dá-te uma beleza Debrantei palmas para Viana, que ela parece uma princesa Mulhai para esta beleza Mulhai para esta beleza Sei que nos estás a ir Que ela é mulher como tu Se leste estás a mentir Olhando para uma e para a outra Por acaso estás à beira Descuro-te a minha menina Sei que és ilustre e cabelheira Ela parece um quadro ilustrado E te pareces uma cabeira Vá, 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 vá Com o teu tempo já lá vai E eu se fosse a escolher Confiar-te em que este pai É para a pena ao sonar É um homem do valor Eu falo para o senhor Também falo para o senhor O homem é que este teu lado Eu me parece um treinador Eu me parece um treinador Mas olha-me, é do teu louco Eu me parece um treinador O treinador de futebol O treinador de futebol E o homem de te pôr de rastos Mas eu olho para ti Parece-me juntar-te a voar-nos Melhor não somos engatos Melhor não somos engatos É pela graça de Deus A cantar, a desgarrar A sabristão não sou ateu Sabes que eu sou o Papa do Marcos Porque já foi o teu Acordes-me, ó Fernando Eu vou um pouco adiante A celeste não te aconselha Mas comer ao seu restaurante É o restaurante do mundo Eu vou um pouco mais à lei Olha que eu posso te provar E lá come-se muito bem Tem-lhe um paulo e outros peixes E olha que eu não me capo E também para lá ele tem-lhe Olha o peixe-cavalo O peixe vai-te saber bem-lhe E eu posso jurar aqui Vais comer o peixe-cavalo E que eu depois me preocupo a ti Neste momento constante Tu falaste no Fernando Neste momento constante Dizem que é o meu patrão Que tem a raça ou estalante Olha, não lhes parabéns Que também o clube do sol Porque o meu estalante Tem que ter tudo o que valeu Eu vou comer um balo E tu vais comer sabinha Enquanto o meu mais comento Que eu amado o meu mais filha E agora é para ti, Bruno E agora é para ti, Bruno Mas perdendo-me de pouco Mas perdendo-me de pouco E agora é para ti, Bruno E daí é o meu papai novo E daí é o meu papai novo E desta vez no entorno Deixo-me para a sorte Quanta paz porque eu sou É preciso ter atitude É preciso ter atitude Que ser um tempo consagrado Que disseste que o Bruno é novo Despeito estou admirado Mas olha que já tenho um filho Que é o nome de Eduardo O recado olha e Eduardo E que és tu é que eu também caí Que um dia dá-te esta beleza Olha o que lá vai, lá vai Me foi gostar a colaboraia És a bebe de ser da mãe E ele é parecido com o pai E ele é parecido com o pai E eu não tenho a deseja Se eu fosse para sempre contigo E ele é parecido com o pai Boa tarde, meus amigos Boa tarde, meus amigos Eu abraço no coração Boa tarde para vocês E eu brico o público de pão Dei o coração, eu dou palmas E aos membros em comunicação Obrigado por que vai Obrigado por que vai Dizer isto a mim me resta, é para vós a comissão, não falar mal não presta, é preciso muito trabalho, para fazer assim uma festa. Que trabalhais o ano inteiro, me bateis de porta em porta, e muito não me dou dinheiro, me dão-lhe saca resposta. Da minha parte obrigado, que eu tirei minhas relações, e que venham outros a seguirem, para manter as tradições. Minha guarda para nós ao povo, e eu por vós ganhei carinho, de fundo do meu coração, foi um abraço e um beijinho. Obrigado meu anjinho, e obrigado meu anjinho, estou aqui com uma alegria, desejo-te boa sorte. Que para ti e para a família, que para ti e para a família, que tu és o mal capaz, que nunca toma o trabalho, a porta ao bem, muita paz. E agora vamos embora, fica um abraço, e agora para terminar, essas pelas a que eu faço. Eu sempre ocupo o meu espaço, sempre ocupo o meu espaço, sempre ocupo o meu espaço, porque para isso eu estou indo a dormir. E já vem do meu paizinho, tem que me deu educação, mas eu não posso terminar, Se não eu era um bocone, de falar-nos é devagar, e ali no homem do som. Porque sabeis, oh minha gente, é preciso ver o amor, E quando o som é esse bom, o som é que faz o cantador. E agora esta é a do fim, mulher e com minha atitude, Vou pedir ao nosso senhor bom Jesus, para toda muita saúde. Eu não posso terminar, mas eu não posso terminar, mas eu não posso terminar. Obrigado.